E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Shade e eu vim falar hoje sobre o Galaxy S7 Edge, se ele vale a pena ainda no começo de 2019. Então, o S7 Edge foi lançado no segundo semestre de 2016, ou seja, ele já tem aí pouco mais de dois anos. Ele tem uma tela curva de 5.5 polegadas numa resolução Quad HD, ou seja, 2560x1440 pixels. Tem opções de memória interna de 32, 64 e 128 GB, todas com possibilidade de expansão. Ele tem uma câmera com 12 megapixels que filma até em 4K. O chipset, o processador, é um Samsung Exynos 8 Octa 8890, quad-core de 2.3 GHz e tem 4 GB de memória RAM. O S7 está disponível em duas versões, o Flat, que é o normal com tela plana, e o Edge. A diferença entre os dois é bem pequena, é de o tamanho e o formato da tela, e é basicamente isso só. A tela do S7 Edge é um dos grandes diferenciais dela. Não tão em questão de tamanho, porque hoje em dia vários celulares mais comuns, assim, como... Mais baratos, como o Moto G6 Plus, mesmo o normal, o Play, etc., já tem telas maiores. Mas ela surpreende na qualidade dela, que ela é super AMOLED, ou seja, o preto é realmente bem preto, porque os pixels desligam, então é uma tela com contraste, um brilho muito bom. Essa tela possui Gorilla Glass 4, então já é bem resistente a arranhões como chaves, coisas desse tipo. Na época, o S7 competia com o primeiro Google Pixel e com o iPhone 7. Tanto na época quanto hoje, eu comprei esse meu em 2017. O S7 é uma opção boa por questão de custo-benefício, eu acho, porque tanto usado quanto novo, ele tem um preço bem inferior aos concorrentes, e inclusive o Google Pixel é bem difícil de achar no Brasil, mas entregando em certos aspectos até mais. Sobre a tela, como eu tinha falado, ela é muito boa, ela é curva na versão flat, mas ela tem um porém. Essa tela curva, ela tem um custo de reposição bem maior do que telas normais, por exemplo. Se você está acostumado com o iPhone 5, iPhones de modo geral, a tela deles é bem barata para repor. Só que a tela do S7 Edge, por ser curva, tem um custo bem maior. Se você achar um S7 Edge usado com a tela quebrada, trincada de algum modo, às vezes compensa mais você pagar uma diferença um pouquinho maior para pegar um com a tela normal, sem nenhum trincado ou quebra, porque esse trincado, além de ter um custo maior de reposição, com o tempo ele pode gerar uma diminuição na vida útil do aparelho, porque, por exemplo, se às vezes trinca e peças da placa-mãe e coisas do tipo ficam expostas ao tempo, isso pode comprometer o aparelho. Então, às vezes, quando você for olhar um usado, vale a pena pôr um pouquinho a mais e pegar um inteiro. Para o pessoal que joga muito no celular, ele é um celular que ainda se mantém muito bom. Ele tem 4 GB de RAM, então está dentro ainda da média de celulares atuais, tem um bom processador e uma boa placa gráfica. Então ele roda jogos como os Asphalt, PUBG, esse tipo de coisa, sem nenhum grande problema. A câmera dele foi o que, na época, me fez comprar o celular. Se você olhar no site de Axel Mark, ele até hoje é muito bem posicionado, e na época ele era basicamente o segundo celular que tinha, acho que só abaixo do Google Pixel. Então ele ficava no ranking do Axel Mark acima do iPhone 7. Então foi uma questão, quando eu fui olhar, eu queria uma câmera boa para o celular, e na época era uma das melhores ofertas em questão de custo-benefício. Porque se você estiver querendo uma câmera, é uma câmera que até hoje compete com muitos celulares bem mais modernos, e mesmo na época ele era muito bom, e mesmo hoje em dia ele compete com celulares mais novos que ele sente superior, do que a média dos celulares disponíveis no Brasil. Ele tem Fast Charge na tomada e tem Wireless Charging, então se você tiver alguma base que carregue, ele comporta isso. Eu vou colocar na tela alguns preços de S7, tanto Flat quanto Edge, tanto novos quanto usados, para ter uma noção aí de quanto que fica na faixa 1. Ele possui esse sistema Edge, que foi introduzido com a tela curva, que na borda direita você tem uma abinha, assim que você puxa, você tem várias opções de inserir aplicativos, contatos, esse tipo de coisa, que é para fazer ações mais rápidas, mas é algo que eu pessoalmente não uso muito. E se vale mais a pena comprar um S7 Edge ou um Flat, eu acho que depende muito, porque, por exemplo, a diferença do tamanho de tela é pouca, é só de 0.3 polegadas, e a qualidade em si é a mesma. Então, no geral, você tem pouca diferença entre os dois. A questão é que, por exemplo, tem gente que gosta ou não de uma tela curva, fica com visual mais bonito, só que também tem questões de custo de manutenção, esse tipo de coisa. Então, vai de cada um. A diferença de preço, eu vou colocar aí quanto que sai mais ou menos, mas eu acho que, se você gosta da tela Edge e conseguir achar por uma diferença pouca do Flat, é legal pegar, mas tenha em mente que, numa eventual queda, quebra, algo do tipo, vai sair um pouco mais caro. Se vale em relação a um iPhone 7, competidor dele, eu, pessoalmente, na época e até hoje, creio que sim, porque você tem uma tela melhor do que um iPhone 7, por exemplo, qualidade melhor e tamanho maior, talvez não em relação ao Plus, mas em relação ao normal. Você tem câmeras melhores, que nem foi colocado no ranking do DxOMAR, e você tem um custo menor para aquisição. Então, por exemplo, um iPhone 7, mesmo já tendo alguns anos, sai bem mais caro de comprar do que um S7 Edge ou normal. Se você for para o Plus, fica pior ainda, mesmo usado. Então, às vezes, o preço de um usado, um 7 Plus usado, chega quase o de um S7 Edge novo. Então, é algo bem dispor assim. A não ser que você goste muito do sistema da Apple, vale mais a pena pegar um Galaxy S7, na minha opinião. E, para fechar, se vale ou não a pena comprar um S7 normal ou Edge em 2019, dependendo do preço, sim. Por exemplo, se você for olhar na casa de uns mil reais e tiver entre um S7 usado ou um celular novo, se você não ligar para o celular ser usado, eu acho que é uma boa opção. Porque na casa, por exemplo, de uns mil reais, você já pega tranquilamente um Edge e a competição nova dele são celulares como no Brasil, como Motorola G6, coisas desse tipo. E você vai ter mais processamento, mais memória, mais câmera, melhor tela, esse tipo de coisa. Agora, um novo, na casa que fica um novo, você talvez já tenha opções até mais interessantes. Até porque o preço do S7 Edge caiu, mas voltou a subir. E, dependendo do preço que você encontrar um novo, compensa, às vezes, já pular para um S8 novo. Mas, ainda assim, eu creio que, dependendo da faixa de preço e se é usado um novo, ainda é um celular que, mesmo sendo de 2016, ainda resiste muito bem ao tempo. Tem 4 GB de RAM, o que ainda é bom para fazer as tarefas do dia a dia. Tem uma boa câmera, até hoje, sendo superior à média do mercado. Tem um bom processamento para jogar jogos, coisas desse tipo. Tem uma tela que ainda resiste muito bem, ainda é muito bonita. Então, ainda é uma boa opção. Então, é isso. Se você gostou, dá joinha e compartilha.